Oi amadinhas, voltei, tá? Com outro vídeo, prendi meu cabelo porque eu achei que tava muito feio, solto Preso, né? Então, já viu E vi fazer outro vídeo, pedido também, viu? Meninas, realmente, tem muitos vídeos atrasados Pra tá fazendo pras meninas aí, viu? Esse vai pra Bru, do canal Bru1936 Espero, Bru, que você assista, tá? Ela pediu pra eu fazer um vídeo falando de cabelo, mostrando meus produtos Produto que eu uso mais pro meu cabelo, tá? Então, vamos lá, ó Ultimamente, eu tô usando esse shampoo Peraí Tá meu lado aqui, peraí, meninas Eu tô usando esse shampoo aqui, tá? Da Frutis Eu tô usando agora esse aqui, que é Liso Absoluto Maravilhoso, tô adorando esse shampoo É... de escova Realizados com escova É... é shampoo Que é pra cabelos que faz escova, tá? Eu não sou muito de fazer escova, mas eu comprei Tô adorando Realmente, ele dá um efeito liso, tá? E tô usando esse aqui, que é o condicionador Pra cabelos indisciplinados e com frizz, tá? Tô usando esses dois produtos da Frutis Muito bom E tô usando o creme pra pentear, tá? O creme pra pentear É... também pra cabelos indisciplinados e com frizz, tá? Liso 24 horas, com movimento natural Antifreeze e antiumidade Extrato de frutas, mas também os B3 e B6 Ele é muito cheiroso Deixa eu ver se dá pra mostrar ele aqui pra você Peraí Ó Ele é assim, ó Viu? Muito cheiroso mesmo Ó E muito bom Ai, deixa eu soltar o cabelo Ó Devia ter feito uma escova, né? Ele tá molhado ainda Então, como é de cabelo, tem que fazer com o vídeo Com o cabelo solto, né? Ah Então, tô usando o shampoo, o condicionador E o creme pra pentear da Frutis Mas, às vezes, eu intercalo, tá? Quando eu não quero usar ele Aí eu uso esse aqui Dove Óleo e nutrição E o condicionador Muito bom Você já conhece como ele é Ele é meio amarelinho Tá? E muito bom Vou comprar outro desse Esse aqui já tá quase Acabando E De hidratação Eu esqueci lá dentro Eu uso Da Dove também Uma máscara É De restauração Uma coisa assim Ai, me desculpa Eu esqueci de pegar Tá? E eu faço hidratação Não faço Muito hidratação no cabelo, não Porque Eu já uso muito produto Assim, quando eu vou tomar Banho Então, eu tô usando Esse produto aqui, ó A ampula reparadora Então, eu faço Uma hidratação De 60 segundos Depois do banho Depois que eu lavo O cabelo com shampoo E o condicionador Eu passo Esse Essa ampulinha aqui Da Elceve Muito boa Essa é a última Que eu tô usando Não tá aberta ainda De quando eu usando Eu gostei muito É muito cheirosa Adoro E eu acho que deixa o cabelo Super macio Super hidratado Gosto muito Recomendo, viu E outro produto Que eu uso também Opa Que é esse creme Pra pentear Quando meu cabelo Era colorido E tinha mecha Apesar que ele bateu um pouquinho Esse aqui Da Elceve Tá? É um creme Pra pentear Da Elceve Eu uso ele Tá quase acabando Muito bom Muito bom Da L'Oreal Adoro Esse produtinho aqui De que eu quero pentear Tá? E Uso Deixa eu ver Qual é a outra aqui Deixa eu ver aqui Pra mim Esse aqui Vou mostrar esse aqui Esse aqui é da Divans Tá? Da Avon É um creme De frisante Para cabelo Efeito liso E você usa ele Você usa ele Pera aí Ainda úmidos Tá? Você aplica Do comprimento Até o Até o final Tá? Daqui pra baixo Tá? Ele é muito cheiroso Maravilhoso Depois você pode Usar o secador E a chapinha Muito bom Ele é Antidefrizante Uso também Quando É esse intercalo Eu não uso Tudo assim De uma vez Tá? Uma vez eu uso esse Outra vez eu uso esse Tá? Esse aqui também É um spray Protetor térmico É protege o cabelo Da ação Do secador E da chapinha Ele já tá Acabando Vou pegar Dá outro se tiver Na Avon Vou pegar não Vou comprar E ele é maravilhoso Gosto muito dele Ele tem um cheirinho Muito agradável Cheirinho assim Meio doce Meio doce Sabe? Muito bom E eu vou pedir outro Desse aqui também Outro produto Também que eu uso muito É um spray Intensificador de brilho Para cabelo Filtro UV Realça cor É da linha Advance Eu acho que não tem mais Esse produto aqui Para vender Ó É esse aqui É Aplica o produto Sobre os cabelos secos E com o penteado Finalizando A uma distância De 15 dias Esse aqui Eu vou fazer penteado São topete Você pega e aplica É um spray Muito gostoso O cheirinho dele Muito bom também Eu uso no meu cabelo Meninas Eu não uso tudo isso aqui Assim Ah Eu usei agora Depois eu uso esse Não Eu vou intercalando Tá? Um dia eu uso um Outro dia eu uso outro Tá? E esse aqui Eu mostrei no vídeo anterior Tá? Mas como é de cabelo Né? Então Esse aqui É uma É um reparador De pontas duplas Que hidrata e protege Muito bom também Eu uso depois do banho E quando eu faço Chapinha O seco Tá? Maravilhoso Recomendo Muito bom Uso esse reparador De pontas Também No cabelo úmido Eu até passei Aqui no meu vídeo anterior Ele é maravilhoso O azulzinho E tem um verde também Que é muito bom Já usei os dois E as ampolinhas As cápsulas Tá? Para dar um brilho No seu cabelo Gosto muito E recomendo Tá? Então esses são os produtos Que eu uso Para o meu cabelo Tá? Bru Espero que você Assiste esse vídeo E goste Tá? Meninas Perguntem alguma coisa Se vocês quiserem Tá? E vocês Se quiser que faça algum vídeo É só deixar comentários Tá? Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau